Os direitos de chaves, cara, são um limbo muito maluco entre Televisa e Grupo de Espírito. Isso. A Televisa é dona do acervo de chaves, fitas. Grupo de Espírito é dono dos direitos de personagens, dos direitos intelectuais, da imagem. Acabou, expirou o contrato que tinha entre esses dois polos. Ou a Televisa falou que ia pagar um valor X pela nova renovação. Grupo de Espírito falou que não é muito baixo, eles não entraram em um acordo e por isso não tem lugar nenhum. E aí já há dois anos e meio sem. Tá, eu não sei legalmente tudo o que está rolando, as linhas lá no rodapé, é claro. Mas se alguém não está pensando direito que... Provavelmente eles estão perdendo muito dinheiro. Estão perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Exato. De todas as opções que tem, a que está acontecendo é a pior.